Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos, já os saudei em grande maioria, mas os que não tinham oportunidade de saúde neste momento. Hoje estamos aqui para falar de Sevilha 2003, portanto acho que isso deve ser o foco principal das minhas palavras. E sobre isso disse-se aqui muita coisa realmente verdade, disse-se muita coisa que o que nos levou a essa vitória e que eu quero sintetizar, antes de contar alguns episódios, sintetizar em que só vencemos porque acreditamos. E sempre que acreditamos, nós vencemos. E eu continuo a acreditar. Esse ano teve algumas curiosidades que eu vou contar, que se calhar os próprios visados não sabem. Em 29 de dezembro de 2001, o Zé Mourinho assinou o contrato em minha casa às quatro da manhã. Não era para vir de imediato, era para vir na época seguinte. Acabou porque as coisas se precipitaram por vir antes. Mas era para vir na época seguinte. E quando depois de pensarmos todo aquilo, começamos logo a pensar na época seguinte, e eu disse-lhe, olha, o Zé, já tenho três jogadores contratados para o ano. E ele disse, ai sim, quem são? E eu disse, olha, o Paulo Ferreira, é o Pedro Emanuel e o Maniche, que jogava na Benfica B, quando jogava. E ele disse-me assim, ótimas aquisições do Maniche, vou fazer dele um craque. Sábias palavras de quem te conhecia bem. Outro episódio interessante que aqui se falou foi, em relação ao acreditar, eu acreditei sempre que íamos ganhar a Liga Europa. A partir do jogo com o Panathinaikos, eu acreditei, depois do célebre jogo lá, que ganhamos 2-0 com o golo de Joderlei, eu acreditei que nós íamos ganhar. E quando saiu a Lásio de Roma, que ninguém queria no sorteio, eu disse, oh, Mourinho, Mourinho, é o melhor possível. Vamos ganhar e eu vou ter oportunidade de ir ver o Papa de que gostava muito. E quando jogamos cá, eu convidei o então Primeiro-Ministro, Durão Barroso, para vir ao jogo. E ele disse que sim, tinha tido uns problemas com o então Presidente da Câmara, que não queria que ele viesse, mas foram superados e ele veio ao jogo. E naturalmente eu fiquei satisfeito, porque independentemente de quem é, é sempre o Primeiro-Ministro de Portugal. E era uma honra. E de manhã recebi um telefonema dele. Recebi um telefonema dele, oh, Pinta Costa, estou aqui muito preocupado, num dilema. E disse, então, o que é que se passa? E disse, ah, os meus assessores acham que eu não devo ir. E eu disse, mas porquê? São Mouros. Quando frisei que eram Mouros, era a pensar que eles seriam da África. E ele disse-me, não, eles acham que o Porto tem ganho sempre e que hoje o Porto não vai ganhar e que eu vindo vou ficar ligado à derrota e que soubeu que dou azar. E eu disse, ai é por isso, então venha à vontade que o responsabilizo-me que ganhamos. E ele veio, aos sete minutos sofremos um golo e ele diz, oh, Pinta Costa, que desgraça. E eu disse, calma, o jogo não são sete minutos, são noventa. E quando o Mani se marcou o golo do empate, ele deu um salto maior que eu. Portanto, porque nós acreditávamos, como vocês acreditavam dentro do campo, nós acreditávamos. Vocês lembram-se, cá estavam, que o Mourinho, quando foi apresentado, disse, para o ano vamos ser campeões. E fomos. Portanto, o que é preciso é acreditar. E naturalmente que no jogo de Sevilha, com aquele calor, com tudo, nós todos acreditávamos, vocês acreditaram. E quando se acredita, e quando estamos todos juntos, é muito difícil não vencermos. Essa é que é a grande lição de Sevilha 2003. Com grandes jogadores, como os que aqui estão, como o Deco, como o Alenicef, como o Derley, como o Vítor Bahia, éramos uma boa equipa. Mas, se não tivéssemos acreditado, não tínhamos ganho. Essa, repito, é a grande lição de Sevilha 2023. E naturalmente que no momento de união, que vos trouxe aqui de muitos pontos, o que é importante é que continuemos a acreditar. E eu acredito. E se todos acreditarmos, vamos continuar a vencer. Queria umas palavras finais para os organizadores deste evento. Eu dizia há dias, falando deste evento, disse, os organizadores são das pessoas que eu conheço do Futebol Clube do Porto, que mais amam o Futebol Clube do Porto, que não querem nada do Futebol Clube do Porto, que não seja servirem e serem importantes para o sucesso do Futebol Clube do Porto. Muito grato pelo vosso trabalho e que continuem com as vossas iniciativas, que eu, podendo, sendo ou não Presidente, estarei cá até os últimos dias. Um grande abraço. Muito obrigado a todos.